Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Hoje aqui no canal da Feira da Vida, sou o Yokai. Hoje hoje é uma F de anime, é de Shaman King de novo. Shaman King tem se mostrado um anime muito positivo em sentido de mensagens, em sentido de possibilidade de reflexão e de abordagem mesmo da utilização dessas reflexões, dessa filosofia na parte interna do anime. E não é mais só um... é um chunenzinho, mas não é só um chunenzinho, é um chunenzinho que tem alguma mensagem de verdade. Não que os outros não tenham também, mas é que esse aqui funciona bem, né? Pelo menos em euforismos, eu acho. Bom, talvez eu esteja exagerando, não tenha prestado atenção nos outros, né? Novamente, a gente vai trabalhar com a frase do Yô, mas na verdade é do Yô e do Lissarg ao mesmo tempo, é uma frase dita metade e metade, metade pelo Yô, metade pelo Lissarg. Na verdade, começa com o Lissarg e termina com o Yô. E a imagem é da menininha dos anjos lá, que eu não lembro o nome dela, que ela tá bem entre eles, conversando lá, falando as frases. Ela tá lá e eu tirei a imagem dela. A coisa que não tem nada a ver com nada, né? Tem dois personagens falando a frase e a foto é de um terceiro, mas faz mal não, é engraçado, então é assim, né? Então, mais uma vez, Shaman King, foi no episódio mesmo, foi no episódio 37, a frase foi dita. Ela repete uma frase do Yô anterior, né? O Yô, na verdade, fica com a parte que ele repete. É interessante também, porque reafirma, então é uma frase reincidente. Eu já fiz aforismo sobre uma frase que repete aqui, quer dizer, sobre esse trecho da frase como um todo, mas vamos lá, né? E vocês vão saber qual é já. É o coração é importante, é isso. É o coração é o importante. O importante é o coração, na verdade. Essa parte já tinha sido dita numa outra aforisma, do Yô mesmo, e ele fala de novo. E ele complementa agora com a outra metade do Lissarg. Então a frase é a seguinte, como um todo, vou ler ela como um todo, tá? Numa sociedade de leis, se é punido pela lei. Num mundo sem leis, nunca se é protegido pela lei. Essa é a frase do Lissarg. O Lissarg fala essas duas linhas. Aí o Yô complementa. Você recebe de volta o que faz. Mas o importante é o coração. Legal, né? Eu acho interessante. Então é o Lissarg e o Yô combando, falando, se eu não me engano, pro Chocolove. É pro Chocolove, não lembro. Mas é na situação ali meio tensa. E essa frase surge, né? Então numa sociedade de leis. O que é uma sociedade de leis? Onde você mora. Onde nós moramos. Tudo aquilo que tem uma espécie de compreensão, regra e fronteira. Compreensão é você entender o mundo. Regra é você reincidir junto ao entendimento. Ou seja, Ah, compreendi que eu tenho sede. Regra é tomar água quando eu tenho sede. É uma lei. Lei natural. Compreensão é, Ah, essa pessoa é muito forte, tem 20 homens e ela se chama rei. Esses 20 homens são soldados. A lei é o quê? É a vontade do rei. Qual é a compreensão? Compreensão é o estado, o estado natural. É o estado de potência efetivado. É a realidade. A realidade manifesta. A lei é a força que essa realidade manifesta implica em você. Implica no sentido de que afeta. Afeta você. Então, a sociedade é uma coisa ampla, que compreende coletivamente, historicamente, temporalmente, socialmente, é claro. Agregando com sedimentação. Sedimentando o conhecimento, sedimentando a compreensão. Sedimentando o controle e efetivação da sua potência, potência existencial. A lei é o quê? É a distorção do controle. A lei é a manutenção hegemônica, constante, absoluta, da regra. A regra é aquilo que você define como, digamos, êxito. Êxito e sobrevivência. Voltando um pouco para coisas mais materiais, para ver se o exemplo fica razoavelmente embasado. Tentar embasar isso aqui. Alimentação, de novo. Temos ali a sociedade. A sociedade não de humanos, mas de lobos. Temos uma alcateia de lobos. Na natureza, a lei é a lei do mais forte. Os lobos sozinhos não caçam as presas ou não tem tanto êxito na caça. Se o êxito pode ser 10%. Em alcateia, em bando, eles aumentam o êxito para 50%, 60%, 70%. Então, a lei da sociedade da natureza é o lobo solitário tende a gastar mais energia e talvez não ter êxito na caça, talvez morrer de fome ou de fraqueza. A alcateia, que é o conjunto de lobos, tende, pela lei da natureza, a ter maior êxito na caçada. Quando você extrapola isso para o campo social, as relações sociais na alcateia. Relação de liderança. Tem um lá que se desponta como o mais forte da alcateia e que é o mais sábio ou o mais capaz sozinho. Tipo, sozinho ele tem 30% de chance de conseguir caçar, enquanto os outros tem 10% sozinho. Então, ele no bando aumenta o êxito de 50%, 60% para 90% na caça. Então, ele é fundamental. Ele tem uma especialidade. Se ele tem uma especialidade, ele se torna o quê? Referência. Se ele se torna referência, ele se torna o quê? Êxito e potência. Êxito e potência é uma lei. A lei do mais forte. O mais forte ganha vantagem. Se eu estou em uma sociedade humana e tem ali agricultores, 30 pessoas numa vila, caçando não, plantando, e eu estou ali e eu não sei plantar, eu não tenho força nenhuma, eu sou fraco, o que eu vou fazer? Vou seguir a lei. Seguir a lei é o quê? Conversar com os agricultores, ver se eu posso morar no vilarejo, se eu posso plantar também, aprender a plantar, aprender a colher, aprender a sazonalidade, aprender as coisas. A lei é o quê? É a sociedade. Se dentro da sociedade de agricultores tem um líder, e esse líder é o cara mais velho, o ancião, o grande sábio, e esse líder fala, olha, temos alguns trâmites morais aqui, e as pessoas seguem esse líder, por algum motivo. Trâmites morais, por exemplo, que você, como você é um estrangeiro, você não pode casar com alguém do vilarejo. Você tem que se solteir a vida inteira. É a lei. A sociedade criou a lei. Ah, mas depois de um tempo, você conseguindo, sei lá, digamos que tem ali uma missão. A missão é ir na floresta e caçar um grande animal muito lendário, tipo um grande javali. Você vai lá e traz o javali. Aí você aceita dentro da comunidade a lei, que era, você não podia casar, agora você pode. Agora você pode escolher uma noiva dentro das habitantes do vilarejo. Então a sociedade tem leis. Leis é o quê? Em grande parte arbitrárias, em grande parte instituídas pela efetivação das vontades. As vontades podem ser individuais ou coletivas. Só que numa sociedade de leis, se é punido pela lei. Se você tem uma lei, a lei ela define o que é certo e errado, o que é melhor ou pior, o que é adequado e inadequado, a fronteira das coisas. Se você está nesse vilarejo, e você é estrangeiro, e você ainda não fez o ritual de passagem para se tornar um membro do vilarejo. E você quebrou a lei. E se apaixonou por alguém. E essa pessoa retribuiu, pode ser uma vilareja ali, uma vilarejinha feminina, como é que é? Um habitante do vilarejo, no sexo feminino, no gênero feminino. E você efetivar uma relação afetiva. Ou se quebrar a lei. Se existe essa lei de que não pode um estrangeiro casar ou interagir sexualmente, de maneira reprodutiva, com os habitantes locais. Mas, digamos, dessa estirpe de dinastia, de família, chamado vilarejo, quebrou a lei é punido pela lei. Qual a punição de alguém que quebrou a lei? Pode ser a morte, pode ser o exílio, pode ser a cobrança de dinheiro, trabalhar de graça, pode ser um desafio. Ah não, você quebrou a lei, então você vai ter que se provar obrigatoriamente, agora você vai ter que caçar aquela besta selvagem que você estava dando um migué. Não estava querendo caçar, agora você é obrigado aí. Se você não trouxer ela, você vai ser expulso do vilarejo. E você não vai poder manter a relação com a menina ali, com a moça, que você está amigado. Então isso é uma lei. Numa sociedade de lei, ser punido pela lei. Ah, eu sou um aluno do colegial. Não fiz a prova. Tirei nota zero. O que é nota zero? A punição. Ah, eu sou um trabalhador e cheguei atrasado no serviço e descontaram meu salário. A lei é, nunca cheguei atrasado. O que é a punição? Salário. Ah, eu sou um motorista, mas eu estou dirigindo sem o cinto de segurança e um policial me parou. Eu quebrei alguma lei? Quebrei. Eu vou ser punido? Vou ser multado e ganhar ponto na carteira. Tudo é assim. Ah, eu tenho um relacionamento afetivo com a minha namorada. Só que eu traí ela. E nisso ela terminou a relação. Porque a lei era fidelidade. Era monogamia. Quando eu terminei, quando eu quebrei a lei, eu fui punido. A punimento é a relação terminar. A punição. A punição é a relação terminar. Simples assim. Então, numa sociedade de leis, se é punido pela lei. Ah, eu sou um acadêmico. Eu faço filosofia. Ah, mas eu não gosto de pesquisa. Não gosto de comentário. Não quero fazer filosofia acadêmica no sentido de ficar, pegar um filósofo, fazer uma exegese textual, pegar a história da filosofia e, sei lá, fazer uma tese de mestrado baseado em algum autor que eu estudei, defendendo algum ponto de interpretação junto à minha elaboração filosófica interpretando esse ponto. Eu não quero fazer. Como é que eu vou ser punido? Você não vai passar no mestrado. Aliás, você não vai nem se enganar. Você vai ser excluído da faculdade. Ah, eu não gosto de debater filosofia de maneira tradicional, levando em consideração a história da filosofia. Aí você entra numa bolha de pessoas que só fazem isso. A lei é essa, filho. Ou você segue a lei, ou você é punido pela lei. A punição é, cara, vai pro inferno. Você não é bem-vindo, entendeu? Ah, não, você é até bem-vindo, mas, cara, é... Você é inferior. Você é café com leite, tá? Porque quando a gente for discutir Kant, você não vai saber Kant porque você não leu Kant. Tem isso, sabe? Tem essas coisinhas. Não é de propósito, às vezes. É simplesmente tácito. O ambiente, ele exclui você. Ah, eu quero fazer uma apresentação de uma... Como é que é o nome? Eu quero fazer uma... Sabe quando você se inscreve no comentário? Você é um comunicador. Numa palestra. Aí você vai fazer uma comunicação e você manda um resumo. Seu resumo não tem nenhum filósofo. Você vai perguntar qual o tema da sua comunicação? Porque não tá debatendo aqui com o tema central do nosso evento. Porque o meu tema é esse aqui. Eu vou debater, sei lá, a vontade de poder segundo a minha própria interpretação. Mas não vai falar de Nietzsche? Não. Mas aqui é um fórum Nietzscheano, cara. Se você quer fazer filosofia, vai fazer filosofia no Facebook. Você não vai apresentar um trabalho se você não tá comentando um filósofo histórico. Ou você entra num paralelo debatendo com o Nietzsche e aí sim você elabora a sua interpretação. Ou você tá sendo punido pela lei. E a lei é o quê? A lei é você só é filósofo se você levar em consideração os outros filósofos. Eu tô falando isso um pouco de rancor porque eu sou o quê? Um babaca. Eu sou um babaca. Resolveu fazer filosofia sem lastro comentatorial e sem lastro histórico. Uma sociedade de leis. Num grupo onde tem leis, onde tem regras, onde tem tradições. Se você quebrar elas, você não faz parte do grupo. É simples assim. Voltando. Num mundo sem leis, nunca se é protegido pela lei. O que é muito interessante porque é um contraste muito legal. Se você tá num mundo anárquico, por exemplo, no vilarejo. Porque o vilarejo não tem lei. Você faz o que você quer. E se você faz o que você quer, digamos que você cometa o crime de roubar. Roubei assim, tava com muita fome e aquele cara ali tinha conseguido numa cidade vizinha. Algumas regalias, queijo, uma carne de primeira, sei lá, algumas outras coisas. Eu falei, cara, eu quero comer aquilo. Eu não tenho nenhuma lei aqui dizendo que não pode roubar. Então eu vou roubar. Fui lá e passei a mão na geral, né? Peguei tudo o que eu queria e descobriu que eu roubei, né? Descobriu que eu era um ladrão. Só que o ponto é, não tem juiz. Não tem policial. Só tem o cara e você. A lei é a lei que não existe. Se você não tem alguém que te proteja e fala, ele roubou, vamos lá punir ele. Fala, ah, não, cara, você vai trabalhar na horta por... Na horta do cara, no arado ali, no pedaço de terra dele, vai produzir de graça pra ele trabalhar 4 horas por dia ali, durante um mês, pra pagar o seu... Latrocínio não, você não matou o cara. Você ia ter roubado o cara, você ia ser um ladrão. Só que não tem lei nesse vilarejo, nesse exemplo. E o cara, por acaso, tem uma enxada. E por acaso, o cara ficou puto. E por acaso, o cara deu uma enxadada na sua cabeça e parte sua cabeça em dois. Você não vai ser protegido pela lei. Porque o cara tem a liberdade de fazer isso e não ser punido. Porque não tem lei no vilarejo. Você roubou, ele faz o que bem entender com você. Ele descobriu que você roubou, ele vai lá, pega a enxada e parte sua cabeça em dois. Ou outra coisa. Ah, você por acaso chegou nessa sociedade, ela não tem lei. E você tem uma família, uma filha e uma esposa. E por acaso, estuprou sua filha. E o cara que estuprou não vai ser punido. Porque ele não cometeu nenhum equívoco. Não tem nenhuma lei que fala que não é permitido. Só que você ficou muito magoado com isso. Ficou puto pra caralho com isso. E não tem lei. Num mundo sem leis, nunca se é protegido pela lei. E você não foi protegido porque não tinha nenhuma lei que impedisse aquele cara. Porque não tem punição em relação àquele cara. Você é a própria lei. Você é o próprio mundo. Você é a própria regra. Se não tem lei, é anarquia. Se não tem lei, você faz o que você quiser com o cara. E se o cara for mais forte que você, bater em você e matar você? Ele estupra tua filha. Você vai buscar briga com ele. Você perde a briga. Você morre. O que acontece com sua família? Não tem lei. Ninguém vai proteger sua família. O cara pode ir muito bem se tu passa a sua esposa e sua filha de novo. Ou fazer coisas piores. Será que dá pra fazer coisas piores depois disso? Entendeu a lógica de uma terra sem lei? Então, numa sociedade de leis, se é punido pela lei. A lei, ela gerencia o seu comportamento. E ela te molda. Molda. Determina. Molda e determina. No mundo sem leis, não tem nada que te molde e determine. Você faz o que você der na telha. E é feito em você, contra você, o que der na telha. É como um raio, como uma tempestade, como uma avalanche, como um maremoto, como um vulcão. Acontece. Um meteoro. Acontece. Não tem lei da natureza. Acontece. Não ser protegido pela natureza. Acontece. Você é a natureza. Você protege a si mesmo. Você é a sua própria lei. Seu próprio universo. Então é isso. Mas no mundo social, quando se cria leis artificiais pra mediar relações, as leis, elas determinam o como você vê o mundo, o como você se comporta no mundo, e o como o mundo te guia nas suas potências. As suas potências são afuniladas, lapidadas, guiadas. E voltando pra frase do Yo, que é a complementação da frase do Lissarg. Você recebe de volta o que faz. É a lei da troca. A lei da equivalência. É muito parecida com o Fullmetal Alchemist. Se você faz alguma coisa, você recebe em troca alguma coisa. A natureza não é justa. Você vai receber em troca o quê? Não pode necessariamente ser punição. Você, por exemplo, ah, eu tava ali, ou era alguém com fome, roubei o cara e matei. Agora é só o atrocínio. Eu fui lá e esfaquei o cara 20 vezes. Fiz ali peneira, peneirei ele, roubei tudo o que ele tinha na casa e fui pra minha casa. Não tem lei. Só que eu tenho uma faca. Todo mundo ficou com medo, porque foi brutal o assassinato. Os caras, olha, ih, rapaz, aquele cara é perigoso. Vamos mexer com ele, não. O que você recebe de volta? Você recebeu nada. Você recebeu o lucro. Você recebe de volta o que faz. Você foi lá, fez alguma coisa e recebeu o resultado. Pode ser um resultado negativo? Pode. Pode ser dizer, sei lá, que tem um cara ali que era primo do outro. Esse primo ali, ele tem um bando. Esse bando chamado de, sei lá, de grupo de defesa da vila. Grupo de defesa da vila tem armas. Eles falam, ah, esse cara esfaqueou o meu primo 20 vezes. Haha, sei disso, bacana. Vamos esfaquear ali 40. E esfaqueiam você 40. Ou 20 também, não sei. Você recebe de volta o que faz. Pode ser uma troca equivalente? Pode. Você matou o cara, você é assassinado? Pode. Pode ser uma troca parcial? Ah, você matou o cara, o cara só corta sua mão. E te deixa preso 20 anos numa cadeia. Ou, sei lá, perpétuo. Ou exila você. Ou joga você no deserto pra ver se você sobrevive. Ou, sei lá, amputa suas mãos e joga você no deserto pra ver se você sobrevive com as mãos amputadas. Porque ele quis. Então você recebe de volta. Não coisas drásticas. Coisas mais sutis. Ah, eu tava numa relação de amizade e eu não gosto de Tauanini. E eu espressei minha opinião um pouco de maneira arrogante. Acontece. Querendo convencer o outro. Mas o outro, ele gostava desse anime. E ele achou que eu falei mal do anime. Ele achou que eu fui arrogante. Recebo de volta o quê? Recebo de volta uma conversa mais hostil. Hostilidade. Você recebe de volta o que você faz. Você foi arrogante, você recebe hostilidade. Ou você recebe domínio. Vai ver que você é arrogante, poderoso, impetuoso. E o cara fica submisso e fala. Verdade, você tem uma boa opinião. Acredito em você. Vou seguir a sua opinião. Esse anime é uma merda. Acontece o tempo inteiro. Eu já vi muito de uma pessoa ser líder e falar. Não, esse anime é uma bosta sem argumento. Assim, você pô. Assista na força bruta. E joga todos os haters dele. E a pessoa não é muito de argumentar. Fica mais de calma, mais tranquilo. Fala. Não gostava tanto do anime assim. Entendeu? Acontece, sabe? É meio patético, mas acontece. Então, esse é o contexto. Numa cidade de leis, se é punido pela lei. Num mundo sem leis, nunca se é protegido pela lei. A lei não te protege. Você recebe de volta o que faz. Lei da troca. Você comeu alguma coisa, você vai gerir, vai ter energia, vai viver. Você comeu alguma coisa estragada, você pode passar mal, ficar envenenado. Você foi violento, você pode receber violenta em troca. Você foi generoso, você pode receber regenerosidade em troca. Você gostou de uma pessoa, deu afeto pra ela, deu amor, você pode não receber absolutamente nada em troca. Você pode ser chutado e falar, eu não quero você, eu quero aquele outro cara ali. Acontece. Com frequência. E é isso. Nunca se sabe o que você vai receber em troca. Mas o importante, de acordo com o Yoh, é o coração. É bonito, né? O importante é você ser uma boa pessoa, gentil, generoso, agradável. Sábio, no máximo possível, ser sábio. Ser proativo. Ser um ser humano decente. Compreensivo. Amável. Corajoso, no certo sentido, também é bom. Então o importante é o coração. O importante é a sua humanidade. Não é se a sociedade tem leis ou não. Não é se você está sendo punido pelas leis ou não. Nessa sociedade não tem lei nenhuma, se você está numa sociedade ou numa relação anárquica. Não pode ser que a sociedade tenha leis, mas você está numa relação sem leis. Tipo uma amizade unilateral, sem hierarquia. Se você fez alguma coisa, você recebe alguma coisa do amigo. Você recebe de volta o que faz. Mas o importante é o coração. Porque se você tem um bom coração, se você é humano, se você é digno, se você brilha, brilha é horrível. Se você é conhecido, se você é uma boa pessoa, em resumo, é uma boa pessoa, as leis da sociedade são boas leis. A punição não é uma punição ruim. Uma sociedade sem lei, a lei que não está te protegendo, não vai efetivar um resultado negativo em cima de você, porque você é uma boa pessoa. E você propaga generosidade, propaga bons sentimentos, propaga boas energias. E a sociedade não é vingativa, não é destrutiva. E você recebe de volta um círculo vicioso de ações, um círculo vicioso de existência. Você recebe paz. Prosperidade. E o que é importante é o coração, porque o coração é, você numa sociedade com lei ou sem lei, não interessa. Você numa sociedade onde você recebe coisas de volta e efetivações, depende do que você vai efetivar, claro, mas se você é uma boa pessoa, você não vai efetivar coisas ruins. Então, o central não é a lei, o central não é a sociedade, o central não é a punição, o central não é a proteção, o central não é o que você faz ou o que você recebe. O central é, se você tem um bom coração, todas as coisas que são possíveis de acontecer, são coisas que vão acontecer bem, que vão ser positivadas, que vão ser bem efetivadas, que vão engrandecer a realidade. Ponto final. Essa frase do Lissargue com o Yoh, do Shaman King, é ótima. A frase final é a mais central, porque ela modifica todo o contexto anterior. E tudo aquilo que eu falei de coisas destrutivas, destrutivas, violentas, não vai acontecer se você tiver um bom coração. Logicamente, se você tiver um bom coração e outra pessoa tiver um mau coração, você pode simplesmente se ferrar e morrer. Não interessa se você é uma pessoa gente boa, você pode levar um fora. Não interessa se você é uma pessoa gente boa, você vai sofrer. O ponto é, você vai se corromper ou seu coração vai continuar bom, bondoso e puro, adequado e frutífero, mesmo numa situação completamente decadente, num ambiente inóspito. A resposta é, de acordo com a minha experiência, dificilmente, porque eu sou um dos caras que me ferrei muito e acabei ficando um pouco mais desumano. E querendo ou não, eu me tornei muito mais apático e insensível do que eu queria por culpa de sofrer. Sofrer. Carências. Carências idiotas. E estupidezes minhas, mesmo. É autoculpa mesmo. Não tem como culpar só os outros, não. O mundo tem culpa, mas eu também sou um imbecil. O importante é o coração. O meu coração está maculado, está corrompido. Mas se eu conseguir purificá-lo, as leis, a punição, a proteção e o que eu recebo de volta e o que eu coloco efetivo na sociedade vão ser positivados. E é essa frase, e é essa metáfora, e é essa moral da história. Obrigado por me ouvirem. Me estende demais. Mas é isso aí. Obrigado mesmo. Como são duas pessoas falando e a frase é bacana, acabei elaborando um pouco mais. E acabou por aqui. Obrigadão, pessoas. E falou-se. Bom coração pra vocês. e boas leis pra vocês. Até mais aí.